Você sabe tanto de mim Para saber que em você não fica mal Que neste mundo de dor e tristeza Eu vi você dando a gente fortaleça Fala com sabedoria e com verdade Traz alegria, amor e caridade Ai, se ganha Levanta os filhos nessa adversidade Não tenho nada Sou meu tambor e minha voz para dar a ti É tão bonito Poder olhar todavia a tua dança Eu quero dar a ti Um novo nome nesta madrugada Com muito respeito vou chamar a ti De agora é mais, se ganha de esperança Com muito respeito vou chamar a ti De agora é mais, se ganha de esperança Você sabe tanto de mim Eu só sei o que você veja olhar Você sabe tanto de mim Eu só sei o que você veja olhar Basta como ouvir seus conselhos Para saber que em você não fica mal Em este mundo de dor e tristeza Eu vi você dando a gente fortaleça Fala com sabedoria e com verdade Traz alegria, amor e caridade Ai, se ganha Levanta os filhos nessa adversidade Não tenho nada Sou meu tambor e minha voz para dar a ti É tão bonito Poder olhar todavia a tua dança Eu quero dar a ti Um novo nome nesta madrugada Com muito respeito vou chamar a ti De agora é mais, se ganha de esperança Com muito respeito vou chamar a ti De agora é mais, se ganha de esperança